Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Anominha e no vídeo de hoje, eu e o Foca, a gente vai para uma aventura incrível, onde o mapa gera várias estruturas aleatórias. Foca! Parede de água! Tem um best aqui, né? Ô, papapá, sem spoiler, vocês vão assistir, né? Então bora para o vídeo! O canal aqui não é só meu, mas é meu e do Foca. É, Foca e a Foca muda o nome do canal para Foca e o Foca e o Foca e o Foca e o Foca. Gravou a visão dele, que já saiu lá no canal dele, então clica aqui no card e já confere, galera. Isso aí vai ser muito legal, Foca. O que a gente vai fazer hoje? Seguinte, aí já está vendo a linha de diferença? Uma coisa ali na frente, ó. Aonde? Mostra aí para a galera. Caraca, mano, que isso? What? É, a gente vai jogar um modinho aqui bem da hora que basicamente vai spawnando estrutura pelo mundo conforme a gente for carregando ele, tá ligado? Mano do céu, vamos lá. Tem um pirâmide ali, você é louco? É, tem a pirâmide ali na frente. Então, tipo assim, ó, como o nosso objetivo é zerar o Minecraft, a gente pode já explorar essa fortaleza aqui porque vem muito item. Mas o problema é que a gente está sem item nenhum também. É verdade, a gente não tem nenhuma coisa de madeira. Beleza, ó, aí eu peguei aqui as madeirinhas, tomo metade para ti também, ó, para ti não ficar sem. Fazer a crafting table, que a gente vai usar. Aí, ó. Agora fazer aquelas ferramentas iniciais que geral tá ligado, né? Imagina que não. Ah, nossa, que rápido. Que é competição na véia. Mas eu não sabia que eu ia... Isso, foi uma indireta, Foca? Eita, que isso? Não, só porque eu chamei de titiaiu. Beleza. Tô com o machadão. Vai, faz aí o teu também, aí o... Ponto, Foca. Machadão. Aí, boa, machadão. Vê se dá muito dano. Bora separar aqui a nossa missão. Ó, tá vendo que tem uma vila ali na frente? Vai lá na vila, que eu vou aqui nesse iglu, que geralmente dentro do iglu tem uma passagem secreta. Já viu? Não, agora que é um iglu. É porque, ó, nesse bloco daqui, geralmente tem uma passagem secreta lá embaixo com um zumbi village, mano, para a gente curar. É muito louco isso. Caraca, mano, esse não tem. Então bora lá na vila, a gente já pega comida com os trigo que tiver lá e a gente já começa a explorar essa fortaleza aí. Bora! Olha lá, já tô vendo um monte de feno daqui. Isso que é coisa boa. Boa. Ó, e tem essa pirâmide aí, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou... Tu quer ir na pirâmide ou tu quer ir na vila? Eu vou na vila. Beleza, ó. E eu vou aqui na pirâmidezinha, ver o que tem aqui de bom pra gente. Tu me deixou sem vida, eu não tô conseguindo nem andar mais. Ah, não? Não, não, eu morri. Ah, boa, Foca. Quem é o nubi agora? Trouxa. Que esqueleto bem ali, velho. Parabéns. Já não. Ó, vou te dar aqui os itens que eu peguei. Toma aqui, ó. Nossa, esmola. Peguei... É, pega um ferrinho aí pra gente criar um escudo. Beleza, dona Yul. Já ia chamar de senhora, eu ia apanhar. Tu vai apanhar de qualquer jeito, moleque. Ó, tamo aqui com o escudão. Já fizemos a picareta também com os ferro que a gente achou aí pela vila. Também com os iron golem. Picareta é tu que fica falando que eu sou senhora. Mas agora, ó. Bora lá explorar. Inclusive, tem até outra ali, menor. Caraca, tem um Bertion ali atrás. Tem um barco ali em cima da montanha. Eu tô vendo o barco. Cadê o Bertion? Onde? Tá lá pra trás. Tá muito lá pra trás. Qual que tu quer ir primeiro? Tu quer ir nessa grandona aqui ou tu quer ir nos menores ali? Unido, unido. Teu escolhido foi você. Tá, na pequena. Vamos na pequena primeiro. Ó, deixa eu... Eu tô indo no Bertion. Vai na... Na vila? Não, aqui. Tem uma outra vila aí? Tem, aham. Oxe, criou uma outra vila também. Não para de surgir coisa. Caraca, ali na frente tem uma fortaleza do Nether, mano. Mentira. Tem, olha aqui, vem aqui. Chega aqui. Cadê? Cadê tu? Aí o perdido. Sim, no Sebastião tem baú. Sebastião. Será que tem piglin aqui, véi? Picareta com a... Nossa, véi. Nossa, tu pegou a minha picareta, safada. Acho que não tem mais nada. Agora, bora pra ali, ó. Partiu. É, partiu pra gente se equipar. Só espero que tenha coisa ali em cima. Mata, mata, mata. Não, não, defende, defende. Senão a gente vai ser arremessado muito pra aí. O que é isso? Acho que tu tá de conflou com o Chuk, hein? Tá doido. Ele só foi atirar no bicho ou o Foca pulou na frente? Sou muito bom em parkour, calma aí. Eu vou pegar a Eleta pra mim, cê é louco. O que é isso? Não. Boa em parkour. Caraca, muito boa, hein, Foca? Parabéns. Tá mandando ver mesmo. Mostrando o que sabe. Vai, ó. Vai, ó. Seb me botou pressão. Para com isso. Beleza, hein? Jesus, Foca. Mano, os bichos não estão me atacando porque eu tive que botar no Pacífico, rapaziada. Mano, tava muito tenso. Pelo menos pra gente conseguir pegar os negócios lá em cima. Criativo, criativo. Não, a gente não usa criativo aqui, não. Ah, é boa. Ah, no Pacífico, né? Também. Paiasso. Ai, tipo, a pessoa mal feliz. Achei que eu tava ajudando. Ô, o que é isso? Tô matando o bicho lá, ó. Aí tu que pega, né? Tu rouba minhas coisas. Eu tô aqui matando, me esforçando. Show. Fiz a lipa, fiz a lipa. Olha só. Sai fora aí. Fiz a lipa. Tá bom. A gente vai pra onde? Aí vamos pra maior lá pra tentar achar mais baú ainda? Sim, bora. Sim, bora, Foquinha. A gente consegue. Bora, bora. Vou pular daqui, ó. Não, não vou pular. Não vou pular, não vou pular. Tem que ir andando, filho. Tem que ir andando. Não tem jeito, não. Não, Foquinha, eu vou chegar primeiro. Ah, derrupei. Não. Fiz um negócio no lugar errado, Foca. Já rapou tudo. Bora fazer o seguinte, ó. Bora explorar mais essas fortalezas. A gente se prepara e bora, por fim, enfrentar o dragão. O que que tu acha? Eu acho bom. A gente adora matar dragão, né? Todo vídeo a gente mata dragão, bora. Foca, tem coisa aqui em cima, ó. Olha o tamanho disso daqui, velho. Vamos subir, vamos subir. Bora, bora, bora. Agora é que eu vou chegar primeiro, safado. Não, não, não. Vou sim. Será que tem baú aqui? Aí, chega aí. Deixa eu ver. Ah, não tem baú. Deixa eu ver. É, não tem. Mas nada. Tem ali em cima. Tá de brinques. Pega, pega. Ah, Foca. Todo tempo chega primeiro. Eu não suporto mais. O que que tinha aí? Nossa. Nossa. Vou pegar minha espada aqui, ó. É, finalmente vai estar com uma espada agora. Boa. É, boa. Vou deixar isso aí pra ti, ó. Porque tem bastante coisa. Vou até jogar uns lixos fora aqui. Que a gente tem muito já... Você me deu com a maldição do ligamento, safado. Pega, o meu também tá ligado. Mas você é de diamante, né? É, verdade. Vou continuar explorando isso daqui. Bora em busca desse dragão aí. Que ele vai sofrer hoje, hein? Bora, bora, bora. Beleza, aí o seguinte. A gente chegou aqui nessa fortaleza. Só que tem um detalhe. A gente não tem pérola ainda. A gente pode tentar achar os spawners de blazer. Só que a gente precisa das pérolas. Então eu tô pensando no seguinte. Bora ir lá pro Nether. Porque eu achei aqui obsidiana nos baús que a gente foi explorando. E também achei bastante maçã dourada. Tu achou alguma maçã dourada? Não achei. Tô bucei já. Caraca, mano. Então a gente vai matar esse dragão easy. Ô, tu tem pedra neira aí? Que eu não tenho não, velho. Tem não. Desculpa. Não tem? Ué, sai, olha. Não. Ai, botei fogo em mim mesmo. Vai, vai. Bora lá pro Nether, então. Ver se tem alguma coisa diferente. Já pensou? Tipo... Ai! Ih, a gente nasceu no Soul Sand, cara. Ih, no Soul Sand Valley. Meu Deus. Mas eu não tô vendo nada de diferença no Nether, não, mano. Acho que é só lá no Mundo Nether. Ai, quase que eu caí aqui, rapaz. Bora ir pro Mundo Nubi, uma vermelha. Trocar com os piglins. Eu tô com um pouco de ouro aqui. Tô com até com alguns blocos de ouro que eu achei nos Bertions. Tô com um Peggy 27. Eu acho que isso daqui dá pra gente conseguir as pérolas. Então, vamos embora pra lá? Procurar? Bora. Tá difícil, mano. Porque a gente cava, cava, cava e não acha, velho. Opa, opa, opa. É ali na frente. Essa aqui tem um mar de lava entre a gente e o negócio. E tem um... Que maravilha. Uh, a gente tá sem coisa de ouro, hein? Cuidado aí. Nossa, vamos fazer então, né? Hum, subida. Você tem craft table aí? Tem, tem, tem. Eu trouxe um pouquinho de madeira de lá. A gente desnobou as coisas de ouro. É, é verdade. Deixamos no baú, lembra? Ainda bem que a gente tem bastante ouro. É, é verdade. Prontinho. Agora vai. Tá, GG. Agora sim. Bora lá. Chegar lá no bioma vermelhão. Mercializar com os piglinsão. Mas aqui, aqui, aí, ó. Achamos o meliante, ó. O meliante das trocas. Vamos prender eles. O que, velho? O pai vai... Cai lá, mano. Ele não quer ficar preso. Vai lá. Olha os caras como ficam pelizão com o urinho. Olha lá. Tararam uns ouro. Agora é só esperar a gente lançar a nossa bendita Enderpearl. E o bom é que já tem aqui, ó. Fortaleza pra gente pegar os... Os nossos blazers, tá ligado? Nossa, é verdade. Tá. Então bora esperar isso daqui lançar todas as nossas pérolas. Pra gente poder voltar pro mundo normal e zerar esse jogo, hein. Ô, Foca, eu tenho uma ideia. Ô, ô. Não, não. Não. Não faz isso. Quer dormir não, Foquinha? Não, não. Nossa, não é aqui, ó. Foca, já consegui 16 aqui, cara. Isso é o suficiente ou precisa de mais? Não, 16 tá ótimo. Porque eu fui lá na Fortaleza, ó. Ó, aqui, ó. Vara de Blaze. Consegui já. Aê. Tu pegou o bloco de portal, o Obsidian? Ai, meu Deus. Eu acho que eu joguei fora. Eu peguei só a Churuna. Tu tem aí? Não, eu não tenho. Não, peraí. Não, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tô vendo ali, aí, ó. Tu jogou tudo ali embaixo, mano. Eu peguei aqui, peguei aqui. Ah, tem mais aí? Tem mais aí, então? Eu tinha jogado mais ouro ali. O resto do ouro que eu tinha. E aí, deixei. Inclusive, tem mais quatro Ender Pearl aqui. Ah, boa demais. Ó, tô com 10 Obsidian já aqui. Eu ia pegar picareta pra fazer um portal, mas nem precisa. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, se precisar. É aqui, ó. Um, dois, três. Nossa, quase que eu erro. Boa. Parabéns. Eu posso botar fogo nos bichos primeiro? Tu quer fazer uma coisa melhor? Não. Não! É que tá bom! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Faca! Ah! A gente é doido, mano. Que isso? Agora, bora em busca da sua stronghold pra gente zerar finalmente esse negócio, hein? Sim, Boris. Mano, olha que louco, ó. Eu tenho uma vila flutuando bem aqui, ó. Que legal. Ela não tem... Mano, ia ser legal fazer um mapa, assim, numa vila com água, né? Cara, que isso? Então, tem uma fortaleza aqui do Nether no meio do oceano dele. Mano, que coisa maluca. Ó, bora passar por debaixo dela? Será que dá? A gente fez tudo pra chegar na fortaleza e tinha uma bem aqui. Que isso? Que isso? Foca! Parece um espelho, velho. Isso tá muito doido. A água parece que não... Tem algumas certas pontas que a água nem invade jeito nenhum. Nem tem placa, velho. Será que se a gente construir isso aqui no Overroad, a água fica assim? É a alga! Tá vendo isso? Nossa, eu vou querer fazer um survival, velho. Tá, ó. Agora, bora embora. Bora. A gente se distraiu. Joga o Nether Pearl aí. Eu tenho uma aqui, se precisar. Deixa eu ver. Boa, boa, boa. Ó, pra lá, Foca. Beleza, Yu. Finalmente chegamos no portal. Depois de muita coisa. Volta agora um Ender Pearl. Quer colocar aqui. Mas antes da gente pular, galera, deixa o seu like nesse vídeo, neném. Não se esqueça de se inscrever no canal do Foca também. Se inscreve aqui. Deixa o seu comentário pra gente fazer mais vídeos assim, beleza? Conta com o seu apoio. Bora lá, Foca. Agora vamos. Abriu. Eu vou pular primeiro. Eu vou pular. Vou jogar uma pérola pra ti aí pra não ficar alagado, beleza? Joguei uma pérola. Onde tem três aí, Yu? O que tem ali? Cadê? É, o que que tá acontecendo? Tem um Bastion aqui, neném? Tem um Bastion dentro do The End? What? O que tá acontecendo, véi? Mano, tem um barco naufragado. Tem um Bastion. Caraca, mano. O melhor The End do mundo. Eu não consigo quebrar. Tem que quebrar a grade primeiro, menino. Não, é que eu não tô alcançando o negócio. Ai, ele tá me derrubando. Socorro. Ai, eu vou morrer. Morre. Agora eu venho. Aqui, aqui. Vem, tá pousando. Opa. Meu Deus, ele me jogou muito pra longe. Ele tá muito louco. Aqui, agora ele parou. Porque alguém ainda tá me batendo, me batendo. Meu Deus, eu tô morrendo fazendo ele. Meu Deus, meu Deus. Eu não tô conseguindo bater no dragão, não, véi. Meu Deus. Bate no dragão, bate no dragão, isso. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Vem, vem. Ah, morri. Ah, não. Foca, aí usou. Nossa, mano. Vem. Eu não vi nada, eu joguei pérola. Que? Tem uma mina abandonada aqui. Que? Nossa. O EDM é fazer na festa com seus itens. Foca, pega logo os itens, mano. Tá, beleza. Cadê o dragão, meu irmão? Ele tá lá em cima, ele não tá descendo, cara. Ele não tá descendo. Tá descendo, tá descendo agora. Agora, agora, agora. Finalmente, véi. Nossa, ele demorou muito. Boa, 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 boa. Vai, Foca da Cosi. Ok, ok. Bora, bora aí. Bate nele aí. Bate nele aí também. Ah, meu irmão, isso aí. Vai, Foca, eu quero ver. Vai, Foca, eu quero ver. Cadê? Ele não veio. Vai, vai, vem, vai, vem, vai. Ah, eu tirou uma vida dele. O que é ele? O ZD de repente matando. Tá, Yu. Vou fazer o seguinte. Vou dar as honras de tu matar o dragão, hein? Beleza. Quero ver, quero ver. Vem, dragãozinho. Desce aqui. Desce aqui, dragão. Vem, 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 vem. Ah, eu tenho. Meu Deus, o ZDB tá me batendo, Foca. Socorro. Ai, meu Deus, ele me jogou longe. Socorro. Vai, vai, vai. Vai. Não. Meu Deus, Foca. Morri. Alguns momentos depois. Foca, voltei, voltei. Foca. Mano. Ai, Yu. Ah, não, Foca. Cadê o dragão, Foca? Oh, meu Deus, o ZDB. Vem, vem. Amiga, então não quer me matar, me veneram, Lené. É toda a missa, XP aqui. Quem mandou você matar o dragão? Não, não acredito que você fez isso, cara. Então, esse foi o dragão. Ah, não. Olha aí, fazendo. Ai, eu vou. Pois é, e esse foi o final do vídeo. Ai, eu vou. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal do Foca. Tchau, Foquinha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.